1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Vou, 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 vou Vou, 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 vou Vou, 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 vou Vou, 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 vou Vou, 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 vou Vou, 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 vou Vou, vou, vou Vou, vou, vou E vou E vou E vou, 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 vou E vou, 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 vou E vou, vou, vou E vou, 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 vou E vou, 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 vou E vou, 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto